E agora eu vou ir lá, né? A gente dá para saber o que vai querendo. Vamos lá? O Museu Nacional da Colômbia sobre refletir e reconhecer sobre o que fomos e somos e o que seríamos. Adorei! E agora eu vou ir lá, né? 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 E agora eu vou ir lá, né?